Olha isso, que lindo, meu Deus! Né? Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Luara, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, viemos aqui ver a Marília, eita Marília, ficou feliz Marília, ganhou a Havaiana que ela tanto queria, olha, com meia verdade, com meia né? Olha, feijoada da dona Marília, vou mostrar para vocês, peraí, Álvaro, a Marília ganhou flor, olha, top de linha. Eu estou chique no último. Está chique no quê? Chique no último. Você não vai falar aí para os fãs? Ai, para as sacas, eu ganho um monte de presente agora, estou toda feliz. Estou toda feliz. Eu vou mostrar sua feijoada, ó gente, Marília fez uma feijoada, Marília fez uma feijoada, gente, que pelo amor de Deus. Não mexe muito, que cozinha muito, se não vira muito. Então eu não vou mexer, tá? Não vou mexer mais não. O arrozinho da Marília, e a farofinha, porque a farofa dela a gente tem que ter, se não tiver, né Álvaro? Não tem como, se não tiver. Cadê o Guaraná, Marília, ou Álvaro? A Marília queria Guaraná, não Coca. E vocês? Deram abraço na Marília? Eu amo a comida dela. Amo a comida dela e dá um abraço nela também. Ela sim, dá um abraço da tia Marília, da vovó Marília. A sofre tem ciúmes. E você já bebeu cervejinha hoje ou não? Eu tô bebendo. Tá bebendo porque é o dia do amor, né? É. Vai pôr a flor agora na água. Água. Só logo. Só logo. O Álvaro tá pôndo as coisas na geladeira que ele comprou, pra ir gelando, por quê, né Álvaro? Cuidado. Ai gente, tô morrendo de fome. Já vou servir a galera aqui. Guarda o sorvete também. Onde você comprou o Álvaro? No Walmart? Sim. Gente, esse sorvete é muito bom, sério. Real, oficial. Põe no congelador assim, não derrete. Gente, olha aqui, amor. É muito amor que a Marília recebe, né Marília? É. Meu Deus. Olha a Marília, ele deu pra você. Ele não quer, ele quer te dar. Ele tem em casa, ele ganhou do Álvaro. Pode ficar. É um presente pra você, né Álvaro? Né Álvaro? Ele tá te dando, Marília. Olha que lindo. Adorei. Dá um abraço nela, Kevin. Galera, tô indo levar as crianças na escola. Olá, fala bom dia, guys. Oi, bom dia. Vou levar eles na escola. Olha a situação. Cair da cama, né? E daí... Nossa, eu tô parecendo uma bru. Vou levar eles na escola. E depois tenho que renovar a minha drive license, que é a carteira de habilitação. Eu vou ir lá pra renovar e preciso fazer... Não sei se vai precisar fazer teste ou só pagar mesmo, mas ela venceu faz dois dias. Você pode levar meu coração para a walk on the beach. Você pode levar meu coração para uma pequena viagem. Você pode levar meu coração para muito perto de seu coração. Você pode levar meu coração para sempre, se você quiser. Você pode levar meu coração para sempre, se você quiser. Quando você me olha e me olha e me olha e me olha. Eu quero você, então, por favor, vim. E você me ama mais e mais. E minha vida se cresce com você. E você me adora mais e mais. E eu te adoro também. E eu te adoro também. Gente, tá parecendo que hoje vai chover, porque olha como tá esse céu. Até lá atrás tava bem bonito, mas olha aqui como é que tá. Eu tô sentindo um ar de nublado, sabe? Olha aqui, o que vocês acham? Minha opinião é que vai chover. Como vocês. Eles estão indo agora para a parada do bus ali, do ônibus. Tá vendo? Onde tem? Ai, esses buraquinhos aqui não dá pra ver. Agora dá. Ó. Aí eles encontram ali com os amiguinhos. E aí o ônibus chega, pega eles e leva eles pra escola, entendeu? Ó, gente. Eu estou ali, ó. Tchau! Ai, gente, que engraçado, né? Ai, meu Deus. Os neném. Ó, gente, o ônibus que leva as crianças. Legal, né? Vamos organizar a casa, colocar a louça na lavadora aqui. Que se chama Dishwasher. E bora trabalhar. Porque, né? As crianças foi pra escola, mas a casa tá precisando de uma organização. Criança foi pra escola. E aí Você pode levar meu coração para a walk on the beach Você pode levar meu coração para a little trip Você pode levar meu coração muito perto de seu coração Você pode levar meu coração para sempre se quiser Mas não todo coração Não belongs a qualquer outro Você e eu Você e eu A man to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And with skin to skin I want you so Please come in And you love me more and more My love grows up with you And you kiss me more and more And I kiss you too And I kiss you too If I take your heart I will share your shit every day If I take your heart I will heal these old wounds If I take your heart It's to make it happy If I take your heart It's forever close to mine Já agradeceu pela vida E pela família hoje Não se esqueça Que existem muitas pessoas lutando Para ter uma vida E infelizmente Está chegando ao final Então agradeça Seja grato Sempre Quem não sabe como funciona Essa máquina Vou te ensinar Você pega esse sabãozinho aqui Que está na minha mão E eu gosto de usar essa marca Não necessariamente tem que ser essa Mas para mim essa é a melhor Eu coloco dois Eu coloco um nesse buraquinho aqui E outro naquele outro espaço ali Para tirar toda a gordura Para a louça sair bem mais lavada Geralmente quando eu coloco um Dá erro Porque daí sai um pouquinho suja Às vezes a louça Então eu coloco os dois Fecho esse pininho Que vocês estão vendo Em seguida fecho a porta da máquina Puxo esse botãozinho ali De cima para o lado Do jeito que vocês estão vendo Peraí que não está fechando Agora foi E aí eu puxo o botãozinho para o lado Quando eu puxo o botãozinho para o lado E aperto Start Começa a lavar Cerca de 30 minutos Ou 20 minutos mais ou menos Está prontinha E a louça sai fervendo E o próprio vapor Já deixa a louça seca Só sai para guardar Galera, então o vídeo foi esse Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar Se você caiu de paraquedas Aqui no meu canal Já se inscreva Ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Senão o YouTube não manda Nem o vídeo meu para você Lembrando que aqui É vídeo novo todo santo dia Então eu espero vocês aqui Todos os dias em tarde Na tarde, né? Para vocês virem assistir Ficar um pouquinho mais conectada Comigo e com a minha família Meu aniversário é daqui uma semana Então muita coisa boa Vem por aí Se você olhar E aqui do lado Tiver escrito Inscrever-se de vermelho É porque você ainda Não faz parte da família Então clica em cima Desse nominho em vermelho Que você estará inscrito Fará parte da família E nós vamos ser muito agradecidos A você Vai lá no meu Instagram Que é Arroba Luara Renasci Eu posto tudo em tempo real E aí vocês podem ficar pertinho Acompanhar tudo Onde a gente está indo Para onde a gente está Viajando Ou o que a gente está comprando A gente posta tudo lá no Instagram Então corre lá Que é Arroba Luara Renasci Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Hashtag Lavar Louça Se você comenta Hashtag Lavar Louça Eu vou saber que você assistiu até aqui Vou ficar muito feliz E muito agradecida Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que é quando? Amanhã Beijinho de luz E tchau, tchau 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 Tchau